Música As doenças psicológicas estão atingindo milhões de pessoas no mundo todo. Esse número tem causado grande preocupação na sociedade. Os transtornos, a depressão e o estresse são alguns dos grandes males que prejudicam o desenvolvimento profissional. Por isso, o Cresce de São Paulo firmou parceria com a Clínica Psicológica Agami. A clínica é um espaço de saúde que colabora com a qualidade de vida de seus pacientes através do tratamento das questões humanas. O desconto oferecido aos corretores de imóveis e seus dependentes é de 50% sobre o preço dos serviços de consultas psicológicas. Para mais detalhes sobre esse benefício, acesse o site crescesp.gov.br barra convênio e entre na categoria Saúde. A clínica está localizada na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 1892, conjunto 126. Mais informações pelos telefones 11 98345 1210 ou 2158 1776. Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente.